Fala galera, delegado Palombo, estou andando aqui pelas ruas do Brás, onde há grande aglomeração de pessoas e infelizmente ocorrem muitos furtos de celulares, de bolsas, de correntinhas. Então vou dar algumas dicas, algumas dicas para vocês. Coloque o celular sempre no vibracal, não ostente, o que o ladrão não vê, ele não deseja, ele não cobiça. Evite usar correntinhas, pulseiras, evite ficar com a bolsa atrás, nas costas. Isso faz com que o ladrão veja e tenha vontade de roubar. Vamos tomar um pouco de cuidado, vítima nunca tem culpa. A culpa é dessa legislação brasileira, como eu falo há anos, que prestigia demais bandidos e criminosos e se esquecem da vítima. Infelizmente, esses bandidos são presos e inevitavelmente saem menos de 24 horas na audiência de custódia. Nós vamos tomar alguns cuidados, vamos evitar atender celular no meio de aglomeração de pessoas, evitar ostentar e assim a gente pode inibir um pouco a ação desses criminosos. Tamo junto e Deus conosco sempre.